O mito de que nos Estados Unidos tudo é perfeito, isso é o que sempre as pessoas continuam a falar, não existe roubo nos Estados Unidos, lá nos Estados Unidos não existe sequestro, não existe arrastão, não existe roubo de casa, não existe roubo de automóveis, não existe corrupção, não existe absolutamente nada nos Estados Unidos. A lá ou aqui é o paraíso da Terra, pra quem? Pro céu, se você está numa terra onde tudo vai perfeitamente bem. Essa é a falácia contada por muita gente, pessoal. Uma coisa que me chamou a atenção esses dias, que é o tema do vídeo que eu vou falar aqui hoje, é que uma pessoa estava reclamando de que no Brasil teve o seu cartão clonado. Foi uma agência bancária e aí ao colocar o seu cartão, descobriu depois que alguém foi lá e sacou todo o dinheiro da conta daquela senhora lá no Brasil. E eu vi muita gente metendo pau, dizendo aí, isso é coisa de Brasil, essas coisas no Brasil acontecem, só aqui no Brasil, o Brasil é um lixo, roubou bar... É o que a gente escuta todos os dias, a reportagem, pessoas que estão aqui nos Estados Unidos, inclusive, mete o dedão e fala aí, como é que é a vida de vocês aí? Não tem nem pra comer ainda, o que tem vai negular e rouba o que é seu. Talvez essas pessoas que estão aí, ou mesmo que estão aqui, não saibam. Mas aqui é campeão de clonagem. Aqui se clona os cartões de tudo. Por exemplo, um dos exemplos mais clássicos aqui, são pessoas que vão em postos de gasolina, abastecer seu carro, e aí depois se dar conta de que alguém usou seu cartão pra comprar um telefone, pra poder colocar mais gasolina no carro, e assim vai. Muito comum. E como se isso fosse pouco, agora também os espertalhões começam a implantar também uma... Como é isso no Brasil? Uma caixinha em cima do caixa eletrônico, em cima dentro de uma loja, sei lá, uma loja de conveniência. Eles vão lá, adaptam a caixinha ali, enquanto o cara tá pagando, automaticamente seu cartão está sendo clonado. Isso é muito comum aqui, pessoal. Então não fale, não diga que isso é só no Brasil. Isso me faz pensar um país resolvido, que é os Estados Unidos, pelo menos economicamente, tem pleno emprego, todo mundo ganha bem. Então pra que o cara, o sujeito, vai gastar o seu tempo pra entrar pra criminalidade? Pelo menos o que diz a métrica é que se há mais trabalhos e oportunidades, menos roubo, né? Menos criminalidade. Mas eu acho que isso não vem ao caso. Porque o número de clonagem de cartão aqui nesse país é abismal. Então não deixe ninguém falar pra vocês que além de que tudo aqui funciona perfeitamente, que nada aqui dá errado, não existe crime, não tem corrupto nos Estados Unidos, estou mentindo pra vocês, tá? Aqui, se você não ficar esperto, eles clonam o seu cartão e vão usar o seu cartão sim. Eu vou deixar aí embaixo umas reportagens curtas, algumas. Tem centenas de reportagens dos bandidos, né? Que clonam o cartão, como faz no Brasil, também faz aqui nos Estados Unidos. Vou deixar o vídeo aí embaixo e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Aqui a gente pode perceber onde está marcado aí no quadradinho vermelho que o cara está agindo. Enquanto o outro parceiro está apontando pra que o vendedor vá buscar alguma coisa, o outro está trocando o aparelho, colocando o aparelho pra poder clonar quando as pessoas colocam. Eu acho que vocês podem perceber no seu lado direito, no canto direito, a mão dele colocando o aparelho. E agora que já foi feito, o aparelho já está colocado. A gente pode ver como é que é tão fácil, né? Eles tiram, colocam tipo uma capa por cima pra poder roubar a informação dos cartões das pessoas que compram. Nesse caso aqui nos Estados Unidos. Pessoal, você que está vendo aí, isso não é no Brasil não, é aqui. Então vocês podem ver aí os criminosos que atuaram aí pra roubar essa loja aí. Isso acontece por todos os Estados Unidos. Aí a gente pode ver uma caixa de tirar dinheiro, que é muito comum no Brasil também. E aqui não é diferente. Então pra você que fala que isso é só no Brasil e tal, nos Estados Unidos, onde supostamente não se precisaria fazer isso. Olha lá, olha a velocidade desse cara. Colocou, já colocou. Olha lá. Muito rápido ele colocou. Aqui também acontece, pessoal. Olha pra isso. Olha a velocidade que ele fez. Olha a velocidade que ele fez.